Gravação iniciada. Seu nome é uma das banilhas, mas você estava passado todo. Pronto. Então, você faz assim, você acompanha alguns dos grupos devem ter feito o preenchimento já, e aí a gente vai acompanhando o que você chegou a fazer o preenchimento do do Canvas mesmo que de forma individual. Então, pronto. Vamos lá. Eu vou só procurar as produções. Aqui, se vocês vão cópia, pronto. Tem uma cópia de uma coisa aqui de Grupa 3. Tem uma cópia com o grupo que fez alguma informação à história, a história dos britânicos na Bíblia. E uma outra cópia aqui. Seu áudio ainda está ruim, ainda um pouco. Ih, estranho. Eu vou fazer assim, eu vou... Receio o microfone agora. A última opção. Para ver se funciona mesmo. e aí, se você vai comer? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Assim como eu acabei mudando, eu voltei para o microfone do notebook Quero mais o que estava importando menos Agora eu consigo te entender Só está resoavelmente baixo, mas dá para compreender Tá, só para eu entender aqui Vocês preferem que a gente comece falando do Canvas ou da Matriz? O ideal é esse aqui do Canvas, né? Acabou que eu não sei como sugestar Pelo menos meu grupo, boa tarde pessoal É, o Matos aqui Preferimos pelo Canvas porque foi onde começamos Então tem mais detalhes do que a Matriz Beleza Então Qual o grupo que eu quero começar comentando? O de... Tem história, grupo 3 e o que não nomeou História dos britânicos na Bahia Grupo 3 e o que não nomeou Só fez a conta Se a gente puder ir depois É porque eu estou aguardando aí o Daniel Praticamente só o Daniel interagindo nesse Canvas até agora Ah, então beleza E aí ele não conseguiu entrar ainda Se a gente puder ir depois, isso é ótimo Beleza Então A gente vai começar pelo grupo Que eu acho que é o que me pediu Relaxa A gente vai discutir E entender um pouco mais Para alinhar O que foi entendido É Felipe, ainda está ruim o microfone Víde, Maria Isso é Mas a ideia é A equipe Detalhar um pouco De como é que se deu o processo Exato Pode ir iniciando Enquanto estou mexendo É Os três que estão lá No Canvas Quatro nomes Mairam Mariana E Selle Selle Mariana e Brin Desse Ele é Mariana Agora Mais cedo Eu tenho uma sugestão Como a gente está tendo dificuldade De compreender o seu áudio Felipe Seria interessante Se você pudesse dar Algumas instruções A Kaique Aí ele depois Ele repassava para a gente Beleza Repassava para a Kaique Mas é Acabou de já Dar essa Essa ideia Vocês podem Apreciar Quem já Na primeira Que eu citei Que é o O três Mairam Mariana Gisele Maica Bruno Para começar A falar do O que eles foram Entendidos A gente vai discutir Isso Juntos Deixa eu só Mexer No Já que Está Difícil de compreender E aí O pessoal Mariana 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 Poderia Estão todo mundo aqui Para poder falar Ou alguém vai Vai representar a equipe Só para falar mesmo E acrescentarmos Algumas coisas Estou sem link Mari Mari Está sem link Mas tem muito A gente não consegue Porque Ok Pode ser Escrevendo também Já que Está sem microfone A ideia foi criar As pessoas Mairam Mariana Gisele Maica Revisão Bibliodráfica De leituras Vocês estão com Se você tem acesso A esses documentos Vocês estão Com esse documento Está aberto Acho que Fica melhor Para vocês Acompanharem também Certo Desculpa Qual é o grupo Número um Número dois Deixa eu falar o nome Dele Maira Mariana Gisele Maica E Bruno Acho que é o grupo São dois grupos Não Tem um grupo Só com Fabiana Dantas Tem um grupo De Daniel Rosa Elão Marques Rocha E tem o grupo De Mairam Mariana Gisele Maica É isso Ah, o Felipe Acabou de Compartilhar A tela Estão Melhor Para vocês Os olhos Estão Estou vendo aqui É A ideia O Conhecimento que Vocês Escolheram Foi uma revisão Bibliográfica De literatura Na área De Estão A gente também Estou lendo agora Tá Análise de vídeos E tutoriais Semelhantes da nossa proposta, levantar e analisar outros modos para auxiliar na construção da estrutura geral do plano teórico equipamento e gravação de aulas em estúdio aulas de mais imagem, computador com softwares a serem trabalhados já instalados para edição é necessário alguns softwares como Premiere Pro, Pinato Studio ou semelhantes plataformas, aulas gravadas em vídeos e transcritas transcritas apostilas em PDF modelo de avaliação, revisão por pares entre alunos, baseado em guidelines dos professores uma ferramenta social interessante para a interação entre alunos até para revisão em pares ok vocês querem comentar alguma coisa, gente? se tiveram alguma dúvida no processo Mariana falou aqui como escrevei antes nossa ideia foi rolar um tema que pudesse trazer pessoas para a área de tecnologia é como a introdução extreme nossas dúvidas foram na construção do canvas o que ia em cada parte mesmo usamos o modelo da aula como base como base da como base da apresentação é isso mesmo, né Felipe? você que construiu esse modelo Felipe eu estava procurando o link do artigo que apresenta cada um das fatos explica claramente o uso e tal o que é o artigo que fundamenta para que fique mais fácil por causa do seu reportagem para tirar uma dúvida é mas eu vou usar o artigo tá, vamos lá eu vou fazer assim eu vou ficar fixo nesse canvas discutindo com vocês e aí por favor faça quem é do grupo não tem de fora também a vontade como eu falei fora desse grupo basicamente não existe essa ideia de ah, se vai terminar a vontade continua aqui para quem tem que ver o caminho não está dando eita melhorou a percepção do áudio aqui você está captando melhor é às vezes parece que não é coisa de áudio não parece que é internet é estranho porque eu olhei aqui a qualidade da conexão vou dar só essa pausa para fazer isso mais uma vez melhorou um pouquinho talvez se você não tenha muita coisa aberta aí pode estar interferindo não, só estou com os arquivos de vocês abertos que não demanda lá muita banda melhorou um pouco agora eu consigo te entender 80 e poucos megas está tranquilo e a taxa de upload está boa tinha uma ferramenta de teste do próprio MIT que dizia como está a qualidade mas eu não estou enxergando pronto beleza está um pouco melhor agora bom bom eu vou aqui partir da discussão desse canva que acabou de apresentar bom o que a gente tem aqui a parte dos recursos da parte cinza não foi direcionada diretamente assim bom o que eu tenho de recurso para isso com a sensação das pessoas estão ali beleza basicamente as pessoas da equipe mas por exemplo pensando no uso real do MOOC Canvas a gente está pensando em construir um curso que seja na modalidade de MOOC então a gente tem que deixar muito claro quem são as pessoas que estão compondo aquele curso como a gente está fazendo uma abordagem que fala do design de interação e design institucional ao mesmo tempo então a gente tem a equipe aqui dentro dessas pessoas Mairana professora conteudista Mariana é torredora Gisele é a administradora do Mudo a gente tem que colocar as pessoas e qual a contribuição dessa pessoa qual o papel dela é legal para a gente poder indicar porque se passando num projeto vai ter responsável por etapas por parte do projeto então você sabe quem é essa pessoa e qual a função dela dentro desse corpo de equipe no conhecimento aqui a parte interessante é quais são os conhecimentos desenvolvidos no curso que a gente está fazendo ou no livro ou no módulo nesse momento didático que está sendo construído então assim elas estão falando sobre revisão biográfica de literatura que envolve as assistências tecnologias engenharia e arte automática que a gente tem beleza mas qual é o conhecimento que você tem que ter para gerar um curso que fale sobre essa revisão biográfica que faça análise desses livros de tutoriais eu provavelmente vou ter que ter conhecimento básico em pesquisa científica então eu tenho que saber como se conduz a revisão biográfica tenho que ter conhecimento sobre bases científicas como faz filtro análise e extração de dados científicos são questões que eu preciso ter então aqui eu vou alencar os conhecimentos que eu tenho porque o que está aqui é muito mais ligado a descrição desse curso e aos objetivos que eu preciso para ele veja que tem muita coisa parecida desse objetivo de competência então tá então é qual o conhecimento necessário para construir toda essa parte cinza repetindo é que eu tenha as ferramentas isso inclui gente e o conhecimento para esses equipamentos envolvidos aí a gente vem aqui para o equipamento na gravação de aula a gente entende que o que a gente está tratando aqui são câmeras então existem alguns exemplos que a gente coloca o detalhamento não bota câmera de vídeo bota câmera SL3 por exemplo ele especifica um modelo de câmera que vai ser utilizado porque tem umas particularidades da sua câmera mas o equipamento aqui digamos que esse curso vai ser a câmera de gravação um notebook computador com os softwares aí a gente já descreve quais são esses softwares porque não é genérico a gente coloca quais são os softwares que quer usar então sei lá eu vou usar sei lá o Adobe Premiere para fazer as edições então já coloca a descrição computador com o Adobe Premiere instalado configurado para fazer a edição dos vídeos de tutoriais que você está usando para esse curso depois a parte da plataforma aqui a gente vai determinar tá eu já sei minha equipe eu já sei o que a gente tem que saber para poder criar esse curso os equipamentos que a gente tem na mão a câmera de vídeo o microfone o software o desktop o notebook que eu tenho poderia ter o tablet também para poder fazer como uma espécie de prompt é não é pronto alguma coisa e o áudio não está me dando ah deixa eu me dê um para eu tirar os a ideia de voltar pronto acho que melhorou pronto ficou melhor o áudio para vocês é o problema não era o áudio é porque como eu estou gravando em duas janelas eu esqueci desse detalhe acontece que o microfone do notebook claro ele é aberto ele capta o som do ambiente então eu falava numa janela a outra recebia meu áudio que jogava no ambiente e jogava de novo então estava vindo um áudio de duplicidade por isso que ele estava cortando ele estava sobreposto tinha um atraso de alguns milissegundos era minha fala em cima da minha fala por isso a fala era essa tá vendo às vezes o defeito está entre a cadeira e o equipamento beleza voltamos agora com a qualidade melhor beleza então assim na plataforma é a mesma coisa é para que eu consiga descrever essa plataforma aí por exemplo aqui ó tá muito mais a ver com os recursos que vão ter no curso tá vendo eu já tenho aqui modelo de avaliação extrapola minha ideia de ferramenta de plataforma por exemplo eu vou só como o pessoal da equipe não se pronunciou eu vou colocar uma plataforma aqui ó eu vou botar na edex ou é para Moodle ou ela eu vou usar uma rede social né para fazer isso então eu vou usar uma agregação de redes sociais para fazer curso então eu vou botar Twitter Facebook e Instagram eita Instagram para usar como plataforma integrada né eu posso usar uma API para isso mas eu estou sugerindo que que eu vou usar separadamente e aí vai mostrando esses conteúdos bom eu botei exemplos de plataforma nesse caso aqui eu botei o mais para dizer que as três juntas é que formam a minha plataforma tem um professor chamado Maurício Matar apesar de não ser é não é o Mônio mas não é o ator e nem o nem o cantor e essas coisas e aí ele ele fez um exemplo de MOOC que é basicamente isso ele uniu redes sociais na época não tinha Instagram para poder fazer um MOOC que fosse multiplataforma usando só rede social que ele não tivesse um ambiente específico de de oi para o ensino de educação à distância ele não tinha ali um LMS específico como é o caso de um Moodle por exemplo ele preferiu testar isso para ver essa questão do curso bem aberto mesmo de fato e estar onde as pessoas estão não gerar uma plataforma e esperar que as pessoas fossem ao curso dele então nesse caso da plataforma por que a gente coloca aqui em recurso e aqui eu vou só vou dar um ctrl x aqui e jogar em outro lugar porque como eu falei isso aqui já está falando especificamente do curso né iniciava ali com os pdfs né então deixa eu botar aqui e depois eu eu corto melhor beleza é por que a gente especifica as plataformas quando eu digo bom eu vou fazer na edex eu tenho limitações ali na edex a plataforma me diz o tamanho dos vídeos que eu posso colocar ela me diz o tamanho do pdf ela me diz o tamanho da imagem a mesma coisa para moodle a mesma coisa para twitter facebook instagram eu estou limitado as regras daquela plataforma as restrições daquela plataforma assim também como eu ganho as funcionalidades daquela plataforma por exemplo a minha se eu tiver que fazer por exemplo uma transmissão ao vivo no moodle é uma outra dificuldade eu tenho que encontrar o plugin adequado eu tenho que deixar a plataforma configurada para isso se eu precisar dentro dos meus estudantes do meu curso que eu estou fazendo ensinando sobre método de revisão biográfica no instagram eu simplesmente clico num botão e eu já consigo abrir uma live claro tem outras limitações ali não é uma plataforma educacional então não vai permitir o recurso de por exemplo eu apresentar minha tela para que eu passe slides já não é mais o mais adequado o edex o moodle já mais facilmente permitem isso então especificar os recursos toda essa área cinzenta aqui do um ao quatro é exatamente para isso para que eu consiga já deixar muito claro minha equipe é essa são as pessoas que eu tenho então assim ali as habilidades e as limitações da minha equipe mesma coisa quando eu venho para o conhecimento o que é necessário na verdade o que eu tenho na mão é necessário mas o que é que eu tenho na mão de conhecimento ali para que eu gere esse curso que eu estou fazendo então eu tenho que ter ali o conhecimento básico de pesquisa científica como eu falei eu tenho que ter conhecimento básico em relação às ferramentas que eu vou usar então o conhecimento de edição de vídeo eu preciso de um conhecimento para fazer a gravação então aí eu posso botar até na menúcia de gravação o que é que eu preciso da gravação eu preciso de alguém que consiga fazer iluminação alguém que precisa cenário eu não sei você vai colocar ali os conhecimentos necessários para fazer o curso como eu já tinha dito e aí você pula para equipamento é a mesma coisa o que é equipamento eu preciso eu preciso da câmera eu preciso do microfone eu preciso de luz eu preciso de software eu preciso de equipamentos para editar esse negócio ok plataforma a mesma coisa eu digo quais elas são pronto com isso na mão eu basicamente tenho todas as ferramentas necessárias eu espero que tenha para que eu vá fazer o meu curso eu estou o pessoal da equipe aí se manifesta eu estou dizendo que esse curso que é o que está na descrição geral ali ele é a introdução a essa área da STEM e aí eles já colocaram algumas coisas logo na descrição geral a duração já está ali que vai durar um semestre todo duas horas por semana e ele vai ter uma abordagem teórico prática e o objetivo é esse é introduzir mais gente à área de tecnologia beleza ah tá o que eu entendi agora com o que está no conhecimento é que vocês vão partir de uma revisão de literatura para depois fazer o curso mais ou menos a ideia é que vocês no corpo de vocês tenham pessoas que tenham que sejam dessa área e o que é que vocês querem dentro dessa área que é ampla de ciência, tecnologia engenharia e arte e matemática como o curso aparentemente não é tão grande só duas horas por semana durante um semestre talvez a gente cortar um pouco mais aqui no conhecimento e deixar muito claro a delimitação beleza aí você vem aqui para o perfil pelo que eu estou entendendo vocês estão querendo aumentar a quantidade de pessoas que ingressem nessa área pós ensino médio né pelo visto pessoas que sejam capacitadas para depois na graduação escolherem a área de exatas basicamente sem arte ali no meio é instigar o conhecimento e tal possibilidades dentro da área tecnologia ou seja resolução de problemas e atividades relacionadas a cada uma das áreas ok aí já aí eu vou deixar para a audiência essa parte aqui do instigar o conhecimento vocês acham que está no campo do perfil para ficar um negócio mais participativo agora que eu consigo ser ouvido melhor ah, vocês estão botando em áudio ou em texto aí vocês quebram minha perna deixa eu voltar aqui e abrir o chat aqui pronto Kaique joga duro também na hora de qualquer coisa você pode lendo também o áudio está bom beleza a parte do Mudodex eu entendi mas fiquei com dúvida nas redes sociais como funciona isso da integração ó Mari por exemplo se eu vou fazer eu estou sugerindo né que eu vou fazer esse curso que ah, vocês já acessavam dentro da equipe ali mas bom estou na equipe e esse meu curso já reuniu as pessoas eu já tenho meu grupo de alunos eu vou chutar aqui 20 pessoas que vão participar durante esse semestre desse meu introdução a STEM o que é que eu vou fazer eu monto um perfil no Twitter curso de STEM sei lá curso de STEM 2003 alguma coisa assim 2023 mesma coisa para Facebook mesma coisa para Instagram eu adiciono aquelas pessoas naquele perfil naquele perfil do Twitter naquele perfil do Facebook ou eu faço uma fanpage por exemplo e naquela página do Instagram então aquele grupo restrito é daquele semestre e eu vou lá vou mandar um material por exemplo para essas plataformas eu faço sei lá um diagrama e boto no Instagram tem uma live marcada para quinta-feira para a gente se reunir ou no Facebook ou no Instagram a gente vai pegando as potencialidades daquela plataforma que sejam possíveis para que a gente tenha uma outra forma de linguagem para essa aula por exemplo se eu determinar que minha plataforma é essa ali são três a mais só para dizer eu tenho que limitar a plataforma pelo menos para dizer o que ela me traz então assim se eu estou Twitter eu sei que eu tenho limitação de caracteres apesar de eu poder fazer fio mas aí eu ganho que é uma plataforma mais rápida de por exemplo se eu quiser deixar umas perguntas frequentes lá prontas eu faço um fio com esse meu curso já deixando delimitado pequenas coisas por exemplo quais são as bases mais adequadas para artes aí eu vou lá e escrevo aí faço mais um tweet dizendo quais são as bases mais adequadas para isso é por isso porque eu vou se eu disser que são redes sociais eu vou criar essa comunidade com esses meus alunos meus alunos ou pretensos alunos a ideia ali Mari é apresentar a plataforma que eu vou usar onde eu vou ministrar minhas aulas inclusive no nosso caso que a gente está usando o MOOC Canvas não mas se fosse o caso a gente planejar esse momento para dar aula presencial por exemplo eu posso mudar o que é plataforma para ambiente por exemplo porque se eu só o que seja disposto para mim seja sei lá um auditório bom se eu vou dar um aula no auditório eu sei que tem algumas limitações eu não posso exigir que os alunos levem um catatal de livro porque não tem onde botar livro então assim na hora de você pensar nos equipamentos você tem que pensar naquele espaço físico é a mesma coisa que a gente transpõe quando a gente vai pensar nas plataformas virtuais a depender dessa plataforma que você use ela vai lhe trazer alguns benefícios ou vai tirar algumas coisas então como eu falei se eu juntar três redes sociais diferentes ali para ministrar um curso eu vou ter que fazer um malabarismozinho ali para que elas funcionem como um ambiente propício para o ensino e aprendizagem eu vou perder alguma coisa com isso talvez mas também eu ganho em outras como eu falei há uma simplificação para coisas como por exemplo fazer uma live há simplificação por exemplo veja que se você tiver um público interessado eu vou usar o termo de registração foi mal mas engajado por exemplo nesse meu curso de STEM e no Instagram eu ficar usando para minha turma enquetes se eu ficar usando para minha turma é muito mais fácil do que do que eu tentar no Moodle construir toda uma coisa lúdica uma dificuldade para conseguir fazer essa mesma coisa que no Twitter ou no Instagram com um clique eu boto a imagem e já boto uma enquete e a própria plataforma já me dá o suporte se você tiver um perfil que seja construído profissional você consegue ter os insights lá que tem ao tempo que a pessoa clicou de onde vê esse clique e tal tudo isso que no Moodle por exemplo não tem então tem mas com a configuração um pouco mais complexa então é basicamente isso mostrar qual é a plataforma que eu vou usar é para partir dessa ideia de bom é o que eu tenho com o que eu tenho aqui como é que eu trabalho aí é isso no nosso caso é que a gente está trabalhando com o Mook Canvas a gente não vai ter essa questão do espaço físico a gente só vai pensar em ambiente virtual por razões óbvias mas se a gente quisesse adaptar esse esse mesmo Canvas para usar por exemplo para fazer um curso em ambiente físico a gente conseguiria fazendo essas mudanças eu quero plataforma eu boto ambiente e o resto eu acho que por enquanto se mantém igual tranquilo? está mais isso ela já ela já ela já respondeu ali que está mais para objetivo aquela parte do instigar né também imaginei a mesma coisa eu vou jogar lá no objetivo daqui a pouco a Bruna ali deu uma concordada é a ideia de Mari ali quando ela falou sobre o planejamento da comunidade é quando eu sugeri três plataformas de rede social porque normalmente é o termo que a gente usa para quando agrega pessoas em rede social a gente fala mais em comunidade do que em classe que aí é o que a gente usa para quando a gente está em um ambiente educacional essas questões das redes sociais também influenciam o aspecto da divulgação do curso também tem essa potencialidade quando a gente coloca ali as redes sociais como plataforma você acaba tendo essa vantagem de ajudar por exemplo na divulgação facilita e também se você pensar do lado do seu público que é o seu aluno ele não tem que fazer um cadastro somente para o seu curso ele pode usar o que ele já está na rede social é só ele ser mais um inscrito naquela naquela sua naquela página que você abriu diga aí Fabrício boa tarde Felipe boa deixa eu te fazer uma pergunta você falou do Canvas aí esse software ele não é só um programa de construção gráfica você está falando ah não mas o Canvas que eu estou falando é a ferramenta Muki Canvas aqui esse a janela do Canvas aqui o Canvas quando eu estou é porque assim na verdade o software Canvas usa o termo Canvas de usar esse quadro separado mas tem um monte de coisa que usa o termo Canvas que é a mesma estrutura que é a ideia de você pegar um quadro dividir e dentro desse quadro você subdividir tarefas áreas e coisas do tipo o Canvas é só um nome não é o Canvas ou aplicativo quer dizer na verdade é eita hoje está beleza aquele ambiente do Google tem o acho que é o o G Suite o Suite que você pode montar um site Suite não é um site você monta um site ele tem ele tem uma das ferramentas também no G Suite o site que você pode montar o site seria mais universal a gente trabalhar com esse site do Google para montar uma página é isso que eu estou dizendo a plataforma ali é livre assim dentro da sua equipe a gente discute e fala bom eu acho que o Google Sites é o mais adequado é fácil de criar o site eu consigo colocar ferramentas que vão ser úteis para o meu aluno inclusive por exemplo se eu quiser agregar redes sociais se eu quiser agregar sites externos como sei lá meus alunos se vocês precisarem fazer apresentações mais chamativas e mais simples façam com o Canvas então se eu vou lá no meu site que eu criei no Google e acrescento um link para chegar num Canvas específico beleza é tranquilo você pode deixa eu até colocar então a opção aqui que a gente pode usar o Google Site ou aquela iniciativa do Google de For Education que aí lá tem algumas já tem uma série de ferramentas por exemplo a plataforma aí como a gente está num exercício de discussão e tal aqui não seria o caso de eu dizer a plataforma que vocês vão usar é essa é o Moodle é o Veduca não sei é da decisão da equipe que vai compor o Process Design de fato então se a gente tivesse um ambiente real para construir isso e a partir da alimentação também financeira e também algumas vezes da própria política de uso da da empresa as parcerias por exemplo para quem é da área tanto educacional também quanto a área de computação é muito comum que a empresa que você esteja ligado ela seja parceira do Google aí beleza você vai usar a ação do Google a empresa que você está ligado ela é parceira da Microsoft aí você vai usar as ferramentas da Microsoft e aí nessa hora aí da plataforma a gente acaba decidindo também dependendo do ambiente que a gente esteja pela plataforma que a gente usa o Google 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 foi criada por uma empresa originalmente foi como eu falei era um veio de um de um grupo de espanhóis que pegou a ideia de Canva que é esse uma espécie de Kanban que vem daí e aí ele simplificou em 11 quadrantes e nesses quadrantes eles tinham o que é necessário para eu construir um MOOC e aí tinha tudo isso aí que eles algumas partes e no meu caso é tá eu quero construir um MOOC mas eu quero que a equipe esteja dividida ela está vai estar distribuída geograficamente e eu preciso centralizar essas pessoas então eu converti o Canvas para um o MOOC Canvas que é esse esse quadrante todo aqui que a gente tem não sei se o apontador tá tão bacaninha mas acho que dá pra ver agora pelo mouse esse quadrante todo que se você olhar Fabrício que você perguntou a ferramenta que eu tô usando enquanto software é o o Google desenho ou o drawing do Google e aí eu desenhei o que eles usavam num papel de fato com pessoas da mesma equipe sentadas na mesma sala como eu precisava trabalhar recapitulando lá no primeiro encontro com pessoas que estavam em outras regiões do Brasil como eu citei no exemplo uma pessoa que estava no Rio Grande do Norte e eu aqui da Bahia com o Canvas a gente discutiu juntinho aqui entrava junto numa a gente entrou inicialmente no Hangouts entrou no Skype depois no Hangouts e usava o Google desenhos pra fazer isso então aqui a gente escrevia tudo ó, quem vai estar na equipe eu vou atuar como o que aí administrador do Moodle beleza a professora conteudista especialista quase conhecimento necessário a gente foi escrevendo aqui tudo que a gente tinha à mão depois fez a descrição geral do curso basicamente a mesma coisa que o pessoal da equipe 3 fez e beleza esse esse Mook Canvas que é esse quadrado inteiro aqui todo esse meu Kanban de 11 partes preenchido foi construído tava tudo ok tava até com alguns comentários e a gente pronto a partir desse momento em diante a gente trabalha com esse com esse com esse essa ferramenta sendo nosso norteador porque eu já disse o que é que eu tenho se eu falo aqui bom a minha abordagem pedagógica é baseada em projeto então se eu sei que a minha abordagem pedagógica é baseada em projeto então eu sei que eu tenho etapas que eu devo cumprir com entregas em cada etapa e que esse projeto ele vai ter que ser vai ter um início e um fim né que são as bases de ter um projeto ele tem que ter um começo tem que ter um fim bem definido e entregas feitas em etapas que se complementam até a gente ter a execução do projeto todo então já tem um norte o que eu estou fazendo então o campo serve para isso para você centralizar todas as suas decisões de design entender todos os recursos que você tem e ele vai te servir como norteador acabou de preencher isso daqui fixa ele e pronto vamos começar agora o desenho na minha minha plataforma é Moodle tá se é Moodle vamos lá para o ambiente do Moodle e eu começo a colocar as coisas bom é baseado em projeto né como está ali na abordagem pedagógica eu tenho no Moodle alguma ferramenta que eu consiga acompanhar por exemplo em porcentagem sei lá em que etapa eu estou do meu curso meu curso de introdução eles têm então eu sei que quando eu terminar de dar as bases do que é uma engenharia o que se diferencia uma engenharia de uma área outra qualquer eu estou em 40% do curso então eu vou chegar na minha plataforma Moodle e começo a colocar módulos começo a organizar as coisas pensando em a minha visão geral do que está no meu Canvas porque o Canvas ele tem uma visão holística tudo o que eu quero fazer do curso eu entendo com a descrição desse curso quem é que eu pretendo chamar e em diversos momentos ele vai servir como bússola eu estou com dúvida aqui porque eu já estou com o curso quase adiantado digamos chutando um número aqui eu estou em 80% do curso está muito conteúdo já escrito já tem bastante coisa está sei lá faltando dois módulos para terminar um curso de 10 módulos deixa eu revisar só a linguagem aqui pode ser que a linguagem esteja muito complexa para um estudante de ensino médio por exemplo alguém que está ali entre 15, 14 16, 17, 18 anos então assim sei lá eu estou com a linguagem muito rebuscada ou eu estou com a linguagem muito desatualizada desse grupo que é muito mais jovem por exemplo então você tem que estar atento o tempo todo bom meu Canvas serviu disso ele serve de base para que eu consiga entender esse meu projeto que vai ser entregue ali que aí é meu curso meu livro o que seja porque o Canvas serve para isso para que eu centralize todas as decisões ali e entenda ah, o que eu quero fazer é isso se é para jovens deixa eu revisar essa minha linguagem aqui do que está sendo pronto do que está sendo entregue está clara com o meu perfil que eu coloquei aqui no meu quadrante 6 deu para destacar qual é a ideia de quando eu falo ferramenta que não é especificamente só ah, é um software não o Canvas como ferramenta ele pode ser um PDF impresso mas no meu caso foi colocado online para facilitar essa equipe distribuída beleza? sim você pode usar um termo uma linguagem simples também pode fazer uso de gíria por exemplo inclusive é muito engraçado quando professores que tem um abismo grande de idade entre a turma e o professor ele forçadamente tenta meter gírias assim para poder se aproximar do público dele quando é muito jovem e fica estranho por exemplo então acho que a linguagem simples é até um termo legal que mete umas gírias assim no meio do processo o Canvas é para que a gente não caia nessas armadilhas eu já tenho a construção ali elaborada do que é que eu quero fazer e eu vou ficar enquanto eu desenho e desenvolvo o projeto eu olho para o meu Canvas para dizer ah, era isso que eu queria fazer mesmo então está ok acho que fazendo mais uma analogia é como se fosse a planta o prédio não vai poder ser totalmente diferente da planta que você construiu espera-se isso o Mook Canvas é a planta desse meu projeto pedagógico ou desse meu desse meu momento pedagógico e aí a minha simplificação de momento pedagógico é o que eu estou dizendo pode ser um curso pode ser um módulo pode ser um livro é o meu momento ali de que eu estou construindo fazer meu design institucional de alguma coisa que vai ser construída entregue para ensinar alguém alguma coisa eu uso o Mook Canvas para deixar ele pronto pensando que eu estou falando de um curso que vai ser aberto que vai ser online e que não vai ter número para definir de pessoas daí eu uso desse Mook Canvas que eu posso adaptar ele como eu falei com a Mari mais cedo que eu podia adaptar ele para ser um curso presencial e eu mudava quais são os aspectos que eu tenho do presencial para um Mook que eu preciso mudar diga aí, Elô Elô, Marcos Elô, Marcos sobre aquela estrutura que a gente tinha visto aqueles modelos que tem análise desenvolvimento de que forma o Mook Canvas se relaciona com aqueles modelos que você apresentou ele está no momento de análise e desenho ele está entre as duas etapas aqui no framework conceitual a gente tem aqui está vendo ele iniciando aqui e ele serve para avaliar porque como eu falei assim como uma planta eu uso para checar eita eu falo está aqui eu vou fazer assim eu vou compartilhar a tela inteira vai ficar aí vocês vão acabar me acompanhando nos pulos também aqui de tela mas vamos lá deixa eu compartilhar a tela inteira está inteira agora a tela tranquilo aqui respondendo a sua pergunta quando você falou do Canvas aqui ele vai desde análise desenho mas como o modelo que eu penso é esse aqui que eu centralizo avaliação então ele vai acabar avaliando também para servir de comparativo entre eu já estou aqui no Canvas já tive a reunião e comecei a preencher meu Canvas está ali minhas decisões de design o que é que eu tenho do ferramental para trabalhar beleza afastamento que eu terminei de preencher ele todo a equipe já discutiu e falou bom vamos começar a desenhar agora vamos começar a fazer aí eu vou usar o exemplo do processo que eu fiz mas aí vocês trazem para a realidade de vocês quando a gente terminou eu sabia que era um Moodle sabia que era um Moodle que não dava para ser na UFA eu precisava da liberdade total para retirar o que eu quisesse acrescentar para alguém que eu quisesse então uma instalação do Moodle do zero ok Moodle limpo sem nada vamos começar a fazer as coisas para que pudesse colocar um curso de práticas pedagógicas para o ensino de computação beleza o que tinha lá no meu Canvas aí tinha sei lá tem que botar links do YouTube que são esses links do YouTube em relação a cada módulo mas a gente já tinha lá relacionado quais eram os os vídeos então eu fui lá buscar os links copiava colocava dentro de um plugin que fazia uma espécie de balão flutuante ali com os vídeos e ia fazendo isso beleza e eu ficava comparando o que estava no Canvas aqui pensando nessa partezinha aqui que estava no meu Canvas do que estava naquele meu desenho nesse momento o desenho entenda que o desenho já está muito próximo da ideia de desenvolvimento quando a gente está tratando de um sistema web porque basicamente você está desenhando já no ambiente que ele vai meio que ficar mesmo quando a gente faz por exemplo o movimento de qualquer tipo de aplicativo web eu vou falar uma coisa que é um misto entre está certo e está errado mas tudo bem que é a ideia de por exemplo eu estou desenvolvendo uma plataforma online offline o que eu faço eu basicamente crio um servidor no meu próprio computador para fazer todas as simulações igualzinhas como aquele ambiente vai se comportar quando a gente estiver online quando a gente estiver na internet no nosso caso fazendo o Moodle então assim eu já estava desenhando uma plataforma que já estava já tinha subido e eu só estava fazendo toda a formulação dela em tempo real basicamente eu só não tinha aberto o curso ainda então esse desenho aqui também já estava muito alinhado com a ideia do desenvolvimento porque no final das contas eu não preciso refazer o meu trabalho já estava lá então eu construí já o desenho e tudo aqui teve os documentos de texto que a gente escreveu as planilhas e tal que aqui envolve a matriz institucional que vocês também já preencheram mas assim que o conteúdo estava pronto aqui no documento de texto ele já saía sendo replicado para a plataforma eu mantinha o documento lá no meu Google Drive porque a professora conseguia editar fazer as considerações dela mas à medida que ela ia atualizando aqui o documento eu ia colocando diretamente no curso então eu estava ali entre desenho e desenvolvimento sendo feito já porque o ambiente era web então facilitava nesse sentido assim de encurtar as etapas deu para entender mais ou menos qual era a ideia eu já estava com o curso construído a plataforma já estava toda configurada eu já tinha subido a plataforma então fui construindo o curso já no ambiente que ele ficaria que aí reduz um pouquinho o trabalho a linguagem na verdade eu fico voltando aqui para as palavras porque eu acabei de olhar aqui a pergunta de Alana com relação a linguagem simples eu recomendo uma linguagem que seja adequada para o público que eu estou trabalhando por exemplo se eu estou falando com o público mais jovem eu acho que uma linguagem mais simples mais objetiva facilita e se tiver como chegar na digamos assim na linguagem do público que você está trabalhando melhor ainda porque a identificação faz com que seja mais fácil que crie esse laço de empatia você consegue alguém que falou várias vezes de design think no encontro passado que a gente tem muito forte essa ideia de empatia que ajuda ajuda essa construção desse laço simpático facilita pra caramba de ensinar esse processo de ensinar e aprendizagem então a linguagem simples eu acho que é mais objetiva é mais fácil mas pode ser que o contexto não ajude assim você por exemplo dentro do meio acadêmico quando a gente vai ter que explicar alguma coisa num artigo e tal a linguagem é simples a priori mas é quando você vai para alguém fora da academia e faz não porque essa coisa estrutura repetitiva e usa alguns termos que não são tão usuais então não é tão simples essa linguagem então vai muito do ambiente do que você está fazendo para dizer que é sim ou não eu diria objetiva quanto mais enxuto e objetivo melhor assim para você não não dar muita volta ao invés de explicar o negócio logo como deve ser feito e que todo mundo te entenda acho que é mais nesse sentido assim que é subjetivo a gente falar é uma linguagem simples deixa eu voltar aqui ficou de boa a resposta ou tranquilo é legal que você deve estar vendo também fica com a ajuda infinita quando faz esse compartilhamento eu só respondo e volto lá então essa questão de ser certo no aspecto de divulgação já respondi isso como a plataforma adicionaria acessibilidade aos conteúdos eu não entendi Mairan a pergunta que você fez ali às 2h50 quando você fala acho que não será só o momento de divulgação esse de ensino é aqui eu consigo te responder quando eu estava colocando que eu coloquei ali aquela trinca de redes sociais Twitter, Instagram e Facebook é como eu falei todas as escolhas trazem algum benefício ou algum prejuízo nelas quando eu trago rede social tem essa vantagem de por exemplo não preciso me preocupar com esquema de SEO não preciso ficar me preocupando em divulgar tanto porque essas plataformas já tem embutidas o tipo de sistema de recomendação que aí te favorece um pouquinho então assim se eu tenho ali uma grama de usuário muito grande que sei lá são interessados em cursos de investimento e eu estou abrindo um curso disso é claro tem tantos recursos de patrocínio e tal que você pode colocar mas ele já ajuda também na divulgação o que eu quero fazer é um ambiente de ensino né mas eu estou usando plataformas de que não são voltadas para ensino tem uma área da computação e educação que trata sobre isso especificamente desse uso de ambientes que não são especificamente ambientes de ensino para ensinar e rede social é o top da discussão dessas coisas porque tem um monte de gente ali e que é o público que você pode ensinar qualquer coisa então você pode usar aquele tipo de ambiente para ensinar as pessoas e aí você agrega nisso também essa coisa da divulgação mas tem uma pergunta de não sei se é uma pergunta ou um comentário que ela falou que é uma plataforma adicional de acessibilidade aos conteúdos é uma pergunta Mairam? Oi professor então não seria uma pergunta não acho que é um resumo do que eu entendi seria não só uma questão como o Bruno pontuou de divulgação mas sim da questão de passar o conteúdo do curso proposto na verdade isso a ideia a ideia quando a gente coloca ali a gente está colocando como ferramenta como ambiente para nosso curso eu estou sugerindo que eu faça parte da equipe de vocês e ali a gente vai capacitar as pessoas dentro da ideia de que entendam quem eles têm para que vocês eu tenho um objetivo ali que instigar mais gente para poder entrar na área e tal então naquela plataforma que eu coloquei ali Instagram Twitter Facebook eu já sei a priori que elas são redes sociais elas não são plataformas de ensino mas para a gente que se reuniu e construiu a ideia de que bom a gente vai fazer um curso nessas plataformas eu vou forçar a barra para que essas plataformas virem um ambiente de ensino como eu falei se eu pegar um perfil no Twitter e criar chamado turma de 100 2003.1 eu estou com 3 é ótimo tirando 20 anos é 2023.1 beleza eu crio aquele perfil para esse semestre vai servir agora então as pessoas que seguirem esse perfil que interagirem com esse perfil eles são meu grupo eles são minha sala de aula virtual usando o Twitter e é a mesma coisa quando eu monto um perfil desse igual do Instagram inclusive eu posso linkar todos eles né para facilitar e ainda pode ficar pior você pode pegar o Moodle e acrescentar essas redes sociais dentro do Moodle por exemplo ah mas isso parece insano não porque você pode pegar essas pessoas no lugar delas e não tirar né por exemplo tem muita gente que é usuário assíduo do Twitter passar horas no Twitter mas não passaria uma hora dentro do ambiente EAD mas então se eu pegar e incorporar no meu ambiente de Moodle no meu Moodle um Twitter e ali eu postar os conteúdos e listas de discussão em vez daqueles fóruns que o aluno foge mais que o diabo foge da cruz de fórum ele vai no Twitter e discute dá no mesmo para mim é a mesma pessoa que eu queria discutir só mudando o ambiente então tem essas possibilidades a gente pode subverter ambientes vamos lá mais não Garrido eu fiquei com a dúvida agora em relação a isso quando a gente acaba trazendo essa ferramenta de redes sociais como como também não só um conteúdo né uma base de divulgação isso também alteraria o público que a gente procura atingir porque se você observar nesse grupo no nosso grupo no grupo 3 a gente colocou como um público que vai atingir os alunos estudantes de nível médio aí porque nesse caso digamos assim que eu acompanho tais assuntos no Instagram aí do nada eu recebo uma recomendação aquele perfil passa por minha sugestão então eu acabo atingindo um público geral no caso você vai nessas plataformas é como eu falei das partes ruins né você vai acabar caindo no ambiente que não é educacional então pode ser que esse conteúdo atinja outras pessoas que não são do seu interesse massa mas aí vem um filtro se eu estou fora do seu curso eu não quero saber desse negócio do STEM eu vejo isso daí o que é normal que a gente faz ignora só ignora o conteúdo e quem continua seguindo aquele perfil que interage naquele perfil são as pessoas que são interessadas no meu conteúdo e veja que não é excludente que eu tenha outras ferramentas que eu consiga digamos cercar o meu pessoal então assim tá eu estou fazendo esse curso multiplataforma usando redes sociais eu não estou eu não estou no ambiente fechado da edex da veduca do mundo eu não estou meus alunos são sei lá 40 pessoas pode ser até inscritas regularmente por exemplo dentro da minha turma da Ufiba lá do IAC como você já foi um aluno eu quero usar essas ferramentas de rede social pra passar por exemplo pontapronidade 1 beleza eu vou usar meu conteúdo ali vai estar no Instagram porque meus alunos já estão lá não preciso tirá-los de lá e as pessoas do Instagram que vão olhar o conteúdo provavelmente elas vão ignorar ou se elas interagirem com o conteúdo é só você enquanto o condutor do curso deixar muito elementado quem é o seu aluno e quem não é o seu aluno pra que você não confunda as coisas não é tão difícil você pode fechar perfil também é uma opção que é usando as ferramentas da própria plataforma que já existem até porque como eu volto a dizer não é uma plataforma educacional eu que estou forçando a barra pra ela funcionar dessa forma e é possível o que você vai fazer é a estratégia por isso que a gente fala as ferramentas são colocadas antes que aí a gente já consegue delimitar tudo isso quais são os meus possíveis problemas são esses aí posso ter gente de fora do curso que quer se meter lá e pode atrapalhar eu estou restrito a também regras da plataforma por exemplo uma das coisas bem interessantes quando a gente usa essas plataformas externas e aí serve pra tudo eu vou exemplificar por exemplo a conferência web que eu não sei boa parte das pessoas aqui ou são da Ufiba ou já usaram essa ferramenta em outras em outras coisas do congresso que é muito comum a gente usar a conferência web mas a conferência web ela faz parte da RNP que é um órgão ligado ao governo federal e tal não necessariamente é da Ufiba minhas reuniões por exemplo do grupo de pesquisa Kaique também faz parte do grupo de pesquisa Spide Lab ela ocorre sábados pela manhã adivinha qual é o dia que normalmente a RNP usa para atualização do sistema e o horário sábado pela manhã quando tem menos usuário então assim a gente usa esse ambiente para reunião frequente de grupo de pesquisa conferência web foi pensando nisso? não eu acho que originalmente a ideia dele era fazer um ambiente para conferência de servidores de maneira geral da esfera federal num ambiente seguro beleza ok mas servidores trabalham normalmente de segunda a sexta então assim para o público principal deles massa a plataforma funciona super bem eles testam no sábado mas para a gente que usa também a plataforma também faz parte desse grupo de interessados no conferência web ela vai lá várias vezes faz manutenção então às vezes você está usando a gente está lá em reunião as pessoas são quicadas e depois voltam porque estão fazendo manutenção é isso assim então se você usa Instagram Twitter e Facebook como se fosse o seu ambiente EAD você vai estar restrito a essas regras então pode ser que o Facebook vai lá e faça o banimento de algum tipo de conteúdo que você colocou ou faça manutenção num dia que você marcou para ser algo importante principal então esses cuidados todos aí eu volto a dizer porque a importância do Canvas é exatamente para isso eu deixei naquele meu quadro todas as informações que são importantes para o meu projeto aí eu consigo conferir de e rapaz se eu botei Instagram ali tem umas coisas aqui que eu não posso fazer eu não posso colocar por exemplo uma aula inteira de 15 minutos por exemplo de 20 minutos porque não passa esse tipo de vídeo ele vai cortar pedaço a pedaço então eu vou planejar conteúdo de 90 segundos tem todas essas coisas que quando eu coloco no meu quadro como ele vai servir de bússola de norteador eu já consigo planejar as outras coisas com base na ferramenta é o que a gente faz na vida se você falar eu moro em Salvador vou dar aula lá todos os dias em Dias d'Ávila de segunda a sexta que me pagam sei lá 100 reais eu vou? não, não vou porque não compensa aquilo que eu tenho na mão com aquilo que está sendo me dado então é basicamente para isso que serve o Canva basicamente é muito inclusive aí tá deixa eu tirar essa parte aqui que meio que ficou consenso da ideia de que isso daqui eu não apaguei aquela parte não alguém falou em apagar eu só copiei que eu leio em outro canto para depois ajustar eu vou deixar bem pequenininha a letra aqui e aí depois a gente se eu deixar 8 não cabe né deixar 7 para caber aqui dentro depois eu dou uma ajeitada porque na verdade é mais para a gente discutir bom então tá aqui descrição geral aqui até a pessoa já acrescentou mas eu vou deixar aqui tem duplicidade porque aqui é um objetivo bem geralzão e aqui tá nos objetivos mais específicos tem aqui o meu público tem aqui minha abordagem veja que eu não tô discutindo se tá certo se tá errado porque não tem essa é só para ver se tá dentro do campo certinho e qual o motivo desse campo existir beleza como eu falei essa abordagem pedagógica também vai direcionar bom se eu tô trabalhando com a a ideia de constitutivismo eu tenho ali dentro dessa teoria pedagógica algumas características que devem ser atendidas se eu tô dizendo que essa é a minha abordagem beleza então a mesma coisa aqui tá tem uns objetivos aqui bom já espera seu final de curso e tal aqui é o objetivo e colocou ali a competência atingida objetivo competência atingida então isso daqui é bem interessante para que você consiga visualizar bom eu tenho um objetivo de apresentar as competências básicas da área da STEM e vocês já me apresentaram lá em cima que a STEM é uma sigla para ciência, tecnologia engenharia, arte e matemática vocês concordam que minimamente eu já consigo visualizar cinco divisões que eu tenho pelo menos cinco coisas que compõem cinco termos que compõem essa sigla então eu já consigo percebe a ideia a importância da ideia do Canvas que na medida que eu vou preenchendo aqui discutindo possivelmente vão ter ao menos cinco módulos eu posso ter um módulo introdutório que não faz a subdivisão de termo a termo e eu consiga explorar e sei lá um módulo que consiga sei lá simplificar uma forma geral então estou já a partir da ideia bom, sete módulos pelo menos aí tá eu sigo não vou discutir muito objetivo mas vou para os conteúdos aqui que é aquela parte que eu copiei coloquei alguém de outro lado e apagar eu botei aqui então eu vou diminuir aqui para poder enxergar quando eu diminuo a letra vocês conseguem enxergar? consegue sim ah beleza então vou deixar em oito aqui aí já é covardia tá em sete agora agora tá covarde é tá muito pequeno aí eu vou forçar a barra aqui respondendo também lá Fabrício qual é a vantagem de estar usando a ferramenta do Google de desenho é isso é poder ficar mexendo o Canva tem o Book Canvas específico né a ferramenta ela tinha lá os quadrantes dela o tamanho dela mas eu posso eu tô na ideia da subversão hoje demais mas eu posso subverter o tamanho dos quadrantes então eu aumento um pouquinho ali forçando para poder ficar mais claro por exemplo eu só tenho uma coisa na abordagem pedagógica então diminui o quadrante aqui para eu ganhar espaço nos outros não é legal eu apagar o quadrante que aí eu perco informação mas isso daqui é tranquilo e aí eu consigo melhorar aqui a visualização desse negócio a gente poder discutir melhor eu quero adiantar para ver um pouquinho do outro antes bom então aqui o que é que tem ah tá eu não tinha visto juro essa parte mas tá a mesma coisa aqui então beleza divisão os conteúdos de aprendizagem vão dividir por módulo e tal já sugeriram aqui como vão ter vídeos vão ter apostilas em PDF acabou que ficou como isso aqui foi copiado lá da outra parte isso daqui eu já tinha pego da outra tava se eu não me engano no perfil do estudante não lembro agora de onde eu copiei mas acho que foi do perfil ou foi do da plataforma acho que essa informação tava na plataforma então aqui eu tenho aulas gravadas e transcritas de novo as apostilas em PDF mas aí eu poderia tirar porque tá em duplicidade modelo de avaliação e aí já tá apesar de que aqui a gente joga no campo correspondente já tá aqui a gente coloca no campo correspondente daqui a pouco eu volto pra aquilo ali quer dizer eu avanço pra ali então a gente tem aqui o conteúdo de aprendizagem a ferramenta social é interessante pra integração vocês concordam que essa ferramenta social é importante pra integração ela é um recurso complementar externo ao meu curso aí quem puder abrir o microfone fica mais chato mas vocês concordam antes eu vou lá olhar o chat também e aqui eu tô pegando a descrição que tá ali mas a gente fala uma ferramenta social é interessante pra integração entre esses alunos me parece que é uma ferramenta externa aí eu vou jogar na ferramenta externa aqui quando eu jogo a letra tamanho 8 dá pra enxergar tá de boa então pronto vou jogar 8 nas últimos dois quadrantes aqui pra gente poder discutir tá aqui eu vou subir pra eu não perder esse negócio aqui já tive no 9 beleza passei pelo 9 então a gente ficou ali nos conteúdos de aprendizagem divisão lá em módulos e tal apesar de que a gente vai na matriz e aí a gente consegue esmiuçar um pouquinho mais essa divisão em módulos então eu vou dividir em módulos que esses meus conteúdos é atrelados a cada sigla né a cada área da sigla é os meus conteúdos eu vou ter vídeo com as transcrições lá corretamente e as apostilhas em PDF e vai ter aulas gravadas em vídeo e transcritas também beleza aí aqui eu mantive em duplicidade de vídeo porque o que eu entendi da leitura do grupo foi bom tem vídeos gerais que eu não sei aqui o que são podem ser vídeos não gravados para esse curso mas vídeo geral sei lá um programa completo que tenha sido feito no Globo Repórter sobre a área de engenharia sei lá ou tinha um ainda passa se não me engano no domingo na Globo negócio de universidade acho que é 4 da manhã 5 da manhã e aí pode ser que tenha tido um dia que aquele programa Globo Universidade foi sobre os cursos de matemática o que é como é a formação e tal pô é um vídeo massa não é um vídeo especificamente para ensinar assim como uma forma de didática especificamente uma matéria jornalística mas ele vai me servir então posso pegar um vídeo inteiro daquele colocar com legenda e botar dentro da minha plataforma a partir das pdf já tranquilo e aí eu também tenho aulas gravadas então assim eu faço aulas do meu curso então são vídeos separados são vídeos diferentes por isso que eu deixei os dois meu entendimento basicamente foi esse e aí se eu pular agora para o 10 acho que ficou de boa com o conteúdo aí vem a parte que eu falei não existe a ideia de ensinar ninguém sem você fazer algum tipo de avaliação você aprendeu você entendeu o que foi colocado para você aí como eles estão trabalhando com a modalidade pedagógica baseado em projeto você a elaboração desse projeto individual aí já dificultou a vida do coitado cidadão ali com a revisão feita em pares então coloca os próprios alunos para avaliar também uma das formas e a cada final de módulo será aplicada uma atividade interativa utilizando plataformas online o Kahoot usaram algumas outras ferramentas online aqui e separadas da plataforma que não importa qual elas estão usando mas elas já dizem ferramentas para avaliação quais são utilizadas e questionagens online feito pelo Google Forms provavelmente aqui ou só Forms então pode ser outra ferramenta de formulário e o modelo de avaliação eu deixei aqui que eu tinha tirado de uma outra área que já estava fazendo eu acho que era no perfil modelo de avaliação revisão por pares então aí aqui por exemplo está em duplicidade então eu deixaria isso daqui ali em cima para não ficar para não perder essa informação aqui de que minha revisão em pares usa algumas especificações feitas ali em guidelines pelos professores perder esse negócio e se colocaram muito provavelmente é importante para a equipe e aí beleza e nos meus recursos externos aqui é essa intenção de que eu coloque outras fontes que estão para além daquilo que a minha equipe está construindo então normalmente aqui tem os vídeos do youtube artigos feitos logo para alunos e tal provavelmente indicação e uma ferramenta social que é o que estava em conteúdo de aprendizagem como era muito mais claro que isso fosse conteúdo externo eu tirei ali de conteúdo de aprendizagem para esses recursos externos deu para entender que aqui claro tem essa correção aqui do equipamento que não foi feita nem de conhecimento e o plataforma aqui estão várias que é só sugestão vou botar um ou aqui para não ficar confuso a não ser que a gente vá fazendo um projeto muito grande provavelmente a gente vai usar uma plataforma só ou pronto aí eu escolho uma das plataformas aqui com um ou bêbado ali e pronto baseado na plataforma a gente tem algumas decisões de design aí que vão ser algumas limitações ah tranquilo é porque no slide ali o que tinha era só tá aqui era só meio que um guia de preenchimento né eu não deixei um exemplo nem sei se estava dando para ler no artigo que eu mandei para vocês dá para ler no artigo dá para ler e tal os links também para poder pegar o o framework para ficar com um quadrado de um quadrante um pouco maior com o link para pegar a matriz e o câmer mas no final eu mando para o e-mail de vocês que está lá na lista de presença o cada um dos dos artefatos se você já não fizeram a cópia para isso porque eu não lembro agora quem foi se puder se pronunciar para saber quem falou isso vai me ajudar muito e tal então aí quem foi já faz logo a cópia para adiantar mas de qualquer forma vou mandar por e-mail então respondendo ali o que o Bruno estava falando sobre isso aqui só estava a mesma explicação em tópico e subtópico ele está dizendo aqui é para botar isso e aí tinha um exemplo de perguntas em muitos casos para ajudar a responder ali e deixar claro porque aquele negócio está naquele quadrante agora que eu olho que talvez esteja ruim mas tranquilo ficou tranquilo esse canvas que a gente discutiu e aí lembrando que canvas como tradução literal de quadrado e tal para que a gente faça um kanban nesse nosso caso dividido em 11 partes em geral kanbans são de 9 a 11 partes divididas acho que todo mundo já se bateu com o kanban na vida só a gente que trabalha com projeto beleza tranquilo é como eu falei o exercício aqui não é para dizer está certo ou está errado não era essa a intenção foi mal ir por essa janela de fundo infinito e esse daqui foi o que a gente mexeu então vou fechar esse daqui já que a gente discutiu sobre ele só para dar uma uma enxugada em algumas coisas a gente discutir ponto a ponto do que estava nesses 11 11 sub-itens aqui eu vou passar para só mais um grupo de canvas que eu não tenho a minha ideia aqui porque eu vim para cá que era esse daqui que é de história britânica que é Eloa Eloa Marques eita eu quero sempre separar falar Eloa mas é tudo junto acho que o Daniel vai falar primeiro é que você disse que tinha alguém beleza Fabrício está com a mão levantada agora ah beleza Daniel Daniel fez a propaganda do Daniel e ele desapareceu eu não estou nem conseguindo chegar deixa eu ver se ele está ele está aí Daniel Rosa isso é eu estou por fora aqui ele está com está com está com o microfone aberto é que eu estou fazendo ah pronto agora eu estou estou ouvindo bem eu estou com o canvas de vocês aberto deixa eu tirar a janela aqui para ficar sozinho pronto pronto então eu acho que a gente teve alguma dificuldade de entender que era realmente totalmente online o trabalho a parte por exemplo a visita ao cemitério dos britânicos da proposta foram algumas dificuldades que foram acontecendo por exemplo mas que observando a construção do outro canvas agora há pouco já deu para compreender algumas coisas que poderiam ser mudadas né a ideia era desenvolver um curso que estudasse a história da Bahia mas a presença britânica na Bahia após a chegada da Família Real isso porque o colega Léo Marques é da é professor de inglês né trabalha com língua inglesa e eu trabalho com história a gente tentou juntar ali né um interesse que fossem os dois que é o ideal né quando a gente tem essas aqui de multidisciplinares é para isso né ou que cada um tem de expertise para trazer beleza então o curso de vocês é a história dos britânicos na Bahia as pessoas que vão compor vocês dois e os conhecimentos necessários é ter conhecimento em história sendo licenciado em e língua inglesa para que vocês é que são as peças necessárias para que esse curso seja feito os equipamentos diga nesse ponto a gente pensou que o conhecimento o nosso conhecimento e nosso primeiro conhecimento que os alunos teriam de ter não não é esse daí você está certo são os recursos disponíveis mesmo quais são os conhecimentos que são necessários para que vocês construam esse curso é então ali é o conhecimento do próprio conteúdo do curso massa ok mas por exemplo na equipe anterior o pessoal falava sobre criar vídeo eles mesmos iam criar vídeos e editar então além do meu conhecimento pensando no mesmo exemplo usando vocês aqui ah bom eu vou fazer um curso sobre história dos britânicos na Bahia mas eu quero fazer cursos ou eu quero fazer vídeos então assim não adianta só meu conhecimento de história não adianta só meu conhecimento de língua inglesa eu vou precisar de algum de alguma expertise em edição de vídeo em gravação então será que se Daniel e Elon Musk souberem ok a gente usa essas próprias pessoas para fazer isso e não a gente tem que acrescentar mais alguém na equipe um video maker que possa fazer isso mas aí são os conhecimentos necessários para que eu consiga fazer esse curso eu já tenho minha ideia de curso e quais são os recursos que eu tenho disponíveis para fazer isso eu preciso da pessoa que saiba fazer edição de vídeo eu preciso da pessoa que saiba gravar eu preciso de alguém que saiba sei lá a depender do nível de complexidade que a gente vai trabalhar por exemplo se você vai fazer um curso muito grande é comum que além do conteudista eu tenha alguém que faça a revisão gramatical daquele negócio que seja feito porque por mais que você seja experto na sua área você vai passar algum erro você precisa de alguém para revisar esse texto então se ele vai trabalhar do início ao fim do projeto se essa parte da correção gramatical é essencial então é um conhecimento que eu preciso então eu vou colocar ali revisor gramatical conhecimento de gramatical gramatical alguma coisa assim e aí uma outra pessoa vai ser ensaiada por isso então é nessa parte cinza toda lembrando é tudo que eu preciso ou que eu tenho a mão para fazer o meu projeto ser possível então aqui é todo ferramental mesmo então é fazendo eu estou na boa das analogias hoje se eu quero muito ter um pomar sei lá uma fazenda de coco eu vou precisar do que fora o coqueiro só quer dizer só fora o coco eu preciso do próprio coqueiro eu preciso da terra eu preciso dos componentes lá que eu uso no solo alguém para arrancar isso então tudo que é necessário vai ter que estar descrito ali aí no caso de vocês vocês colocaram aqui como equipamento celular para gravar sendo vídeo e fotografia eu vou chegar nessa visita do cemitério você falou totalmente online dá para ser totalmente online celular para gravar de vídeo fotografia então vocês vão fazer todinho com celular eu recomendo que vocês vão utilizar é possível? é possível e aqui na plataforma é essa extrapolação aqui que eu falei eu posso tirar isso daqui porque aqui são os recursos os conteúdos que vocês vão utilizar eu vou jogar aqui e diminuir também para conseguir enxergar e diminuir a fonte no caso foi live e joguei um oito em cima do texto beleza é dá para de brigar pronto obrigado tá claro vou deixar pequeno aqui aí por exemplo eu tenho um Padlet que é uma ferramenta externa em relação ao Moodle então eu vou fazer assim você tem duas opções também a decisão de vocês fazem parte da equipe o Padlet vai ser a ferramenta da equipe ou ele vai ser adicionado no Moodle para ser usado ele vai ser adicionado no Moodle posso tentar responder seria o Padlet a gente imaginou como uma ferramenta que seria usada no momento da avaliação mas ela é externa ao Moodle de vocês não é isso? ela é externa exatamente mas ela não precisa de inscrição por exemplo você pode editar sem precisar de inscrição aí eu vou jogar aqui então porque é uma ferramenta que está externa ao meu ambiente que eu de fato manipulo que é o Moodle eu estou pensando no que vocês estão falando então beleza eu tenho a minha plataforma tem um pessoal que vai trabalhar nos equipamentos ok enxuto não precisa ser nada complexo como eu falei podia ser um capítulo de livro só estava servindo é como eu falei muito na primeira apresentação no primeiro momento é um momento didático pode ser gigante pode ser curto beleza se eu quero falar especificamente desse recorte das histórias britânicas na Bahia ele vai ter que ser um curso mais curto mesmo então beleza desenvolver um curso de história da Bahia com foco na aqui a gente não precisa nem botar esse desenvolver né porque ele é um curso de história na Bahia na descrição geral do curso de vocês o que vocês já estão fazendo aqui é o perfil dos estudantes vocês deixam delimitado professores de história universitários sacudaristas e interessados em geral ou seja todo mundo que queira né e aí deixa muito claro também quem vai ter mais ganho nesse negócio que é o professor de história ou universitários secundaristas é trata abordagem pedagógica aqui aqui tem tem esse ponto na verdade a gente tem que delimitar qual é a abordagem pedagógica não exatamente é aqui estão tarefas do curso né execuções do curso coisas que vão ocorrer no curso então aqui por exemplo a visita aos cemitérios dos britânicos tanto pode ser um objetivo se eu colocar visitar o cemitério dos britânicos é um objetivo que é importante para o meu curso já que muita gente não conhece é ou pode ser um conteúdo mas por exemplo a pesquisa na web usando um webquest é não me parece muito adequado para uma abordagem pedagógica vocês concordam discordam pelo que eu entendo de webquest você tipo lança um problema um questionamento e os estudantes eles devem utilizar a web para tentar responder aquele aquele questionamento ou eles mesmo podem usar a web para desenvolver outros questionamentos então provavelmente a abordagem pedagógica mais adequada é essa EBL que é uma abordagem pedagógica baseada em problema em resolução de problema você dá um problema para que esse seu grupo de estudantes resolva e dá o ferramental básico para resolva com isso daqui vai lá se virar para isso e me traga respostas é isso que você quer e aí para isso você vai usar esse webquest que você se refere é o tipo de abordagem ou é uma ferramenta chamada webquest não não é uma ferramenta não é uma abordagem mesmo você pode usar toda a web qualquer um que você quiser tranquilo eu vou jogar aqui depois eu discuto melhor sobre isso e aqui essa visita aí vocês me dizem vocês colocam essa visita como objetivo ou vocês botam essa visita no conteúdo Daniel? eu acho que com o objetivo não seria melhor como conteúdo como conteúdo ok eu vou passar a parada aqui em aquele negócio gigante aqui então botar tudo simples não reduzir do mesmo jeito é isso aí isso aí meu de ano mas tudo bem deixa eu subir aqui um pouco mais é porque quando você vai ficando tenso eu estou preocupado porque dê tempo de a gente chegar para falar pelo menos um pouco da matriz eu vou deixar assim meio feinho mas vocês entendem beleza então tá o que eu tenho de conteúdo essa chegada da família real no Brasil especialmente na Bahia é o desenvolvimento da exploração do comércio e transporte dos conteúdos que eu vou abordar tá vídeo e tal vamos lá o que é que eu quero aqui deixa eu voltar só nesse exemplo aqui do preenchimento veja que como eu coloco aqui eu posso tanto estruturar e dizer ah eu vou fazer essa divisão em módulos quanto eu posso dizer o que é que vai ter ali naqueles conteúdos ou eu posso é seificar o nome né tá eu vou deixar do jeito que está aqui essa parte então tá conteúdo eu vou falar da chegada eu vou falar do desenvolvimento dessa exploração vai ter vídeo vai ter doc vai ter slide que é basicamente show de fotos textos eu posso simplificar isso daqui pra não ficar redundante docs e pdf normalmente a gente já presume que está texto dentro né pra gente não ter duas vezes informação e aí um outro conteúdo é essa visita aqui é uma parte que eu vou deixar subentendido pra minha equipe que está trabalhando nisso né bom a gente tem como conteúdo ali a visita ao cemitério aí vem o pensamento pô mas é um curso online vocês vão visitar o cemitério podem visitar se a gente pegar aqueles capacetes de exploração o mesmo celular mesmo não precisa nem comprar acamento pra isso se você fixar bem o celular na mão e fizer uma transmissão online que dá pra ser feito ou mesmo um vídeo longo roteirizado por exemplo dessa visita ao cemitério eu consigo fazer com que minha turma não importa onde ela esteja ela visite o meu cemitério não? é possível se você dá um roteiro bem elaborado passando por cada um dos turmos que você precisa explicando sobre isso fazendo um vídeo por exemplo com visão em primeira pessoa você consegue dar imersão pra que a pessoa consiga visitar o cemitério com você sim então é possível vai ter um trabalhinho maior na construção desse vídeo mas pensando também alguém falou em algum momento sobre questão comercial se eu pensar em vender esse curso por exemplo isso é uma coisa que vai ser provavelmente a cereja do bolo desse curso você fazer essa visita não importa onde você esteja você conhecer há uns anos atrás teve um boom de gente fazendo visita no Louvre por causa daquele negócio de imersão 3D por causa disso o Louvre até hoje tem um site que tem a visita guiada do Louvre inteirinha como se você estivesse lá se você tiver um óculos 3D então você consegue estar no ambiente você consegue fazer a imersão total então vocês podem fazer isso de um recurso um pouco mais simples guiando ali o celular mais ou menos na altura dos olhos e aí faz todo o percurso como se fosse os olhos da pessoa que está ali olhando o vídeo é possível se você fizer esse conteúdo os objetivos é compreender essa presença um objetivo simples como eu falei o curso é curto então o meu objetivo é esse compreender a presença você pode eu acrescentaria impactos isso daí e ao final qual competência você quer alcançar você tem um objetivo ali mas não deixaram a competência que vai ser agregada mas também não é obrigado que você apresente essa competência logo aí a atividade de avaliação aqui eu joguei essa pesquisa web com webquest rapidinho quando você fala em competência você está se referindo ao BNCC ou não? você pode usar o BNCC pode servir de base mas é porque no BNCC você tem o objetivo é isso e o que você vai aprender no final qual é a competência que você adquire é essa você pode usar como espelho mas no seu curso quando o objetivo é compreender a presença dos britânicos na Bahia através do estudo da cultura material e imaterial o que é que você adquire com essa compreensão qual é a competência que você adquire ao final dessa meta desse objetivo alcançado basicamente é isso assim a compreensão qual é a competência com isso sei lá desenvolvimento crítico do olhar da presença dos britânicos e influência na cultura da Bahia não sei alguma coisa você adquire disso é basicamente isso para colocar porque para que serve isso eu tenho duas formas de entender isso como é que eu posso saber se o meu objetivo foi alcançado eu posso espelhar isso na minha competência que é tá eu vou fazer algumas perguntas eu vou fazer sei lá uma eu vou pedir uma apresentação eu vou pedir uma não sei que mostre que essa competência foi alcançada ou eu posso sobre a ótica do meu do meu objetivo questionar o meu aluno para ver se ele entendeu é mais para ter dois pontos o de chegada e o de partida e eu verificar se eu alcancei o objetivo ou se eu consegui ou se eu conseguir dar ou na verdade não é dar não mas contribuir para que aquela competência seja é então meu Deus dada não mas desenvolvida naquele sujeito que fez o meu curso deu para deu para entender? deu sim deu sim então beleza é bom as atividades de avaliação essa pesquisa na web não não sei se depende da percepção que vocês usem lá para pesquisa na web não sei se eu consigo fazer isso daí ser compreendido como uma avaliação mas pode ser né que aí você pode pedir que o aluno faça o roteiro disso daí né avaliação é como é que você fez essa pesquisa me mostra aí como é que funcionou essa sua esse seu percurso para você chegar nisso seria até interessante fazer isso e a construção de uma linha de tempo também ok que é uma coisa que a gente consegue também fazer a avaliação tranquila como é a ideia de um pensando nessa coisa do curso MOOC ela é mais livre a gente não tem essa obrigatoriedade de fazer uma prova a gente pode avaliar de outras formas até porque é o curso de vocês tem uma uma pegada muito ampla né vocês conseguem ter qualquer pessoa no curso que tem algum qualquer curiosidade com relação a experiência britânica na Bahia bom recursos complementares a gente tem esses documentos históricos que vocês vão trazer no curso e usar o Padlet com timeline para poder você construir principalmente essa linha do tempo não é isso? sim então pronto bem chutinho bem coeso e tá tranquilo do início ao fim acho que todo mundo consegue e é legal quando a gente vai construindo o Canvas e passando por cada um desses tópicos pelo menos eu acho que todo mundo tá na mesma vibe enquanto vai montando isso aí você fica na cabeça de rapaz esse módulo aqui funciona assim você começa a pensar como é que funciona como é que vai construir aquele curso você começa a dar do campo da ideação ali fazer umas viagens de como é que constrói isso até visualizar essa linha de porra linha do tempo ia ficar legal não sei se só eu que sou assim a zoada no andamento do no feedback né do último Canvas eu fiquei meio preocupado até falei com o Eleon Márcio eu acho que o nosso é muito simples ou algo assim não não tem relação do outro né mas aí isso lembra muito um plano de aula lembra muito porque lembra que eu falei o tempo todo é pra gente construir um momento didático então assim quando a gente faz um plano de aula no final das contas é o mesmo objetivo do plano de aula é o mesmo objetivo do Canvas de maneira diferente na subdivisão né o plano de aula determina muito claramente ali como é que você vai ser aquela aula como ela vai ser feita como ela vai ser construída a linguagem que a gente vai usar tal, tal, tal mesma coisa pro Canvas só que aí a gente pode tanto ter um conteúdo mais robusto como era o caso do curso de estenda do pessoal da outra equipe como o de vocês que é um curso mais enxuto de um momento de um recorte histórico pequeno pequeno assim que eu diga em relação a toda a história da Bahia mas um recorte ali e aí o curso pode ser mais enxuto então o Canvas fica com menos conteúdo pra apresentar mas não quer dizer que ele seja ou mais fácil ou mais difícil do que o outro é só que vai ter menos informação porque o curso de vocês ele é menosinho mais objetivo então não é questão de estar certo são os objetivos do alcançados é que são diferentes o de vocês é um curso mais curto delas é uma coisa maior mas veja que a gente usou a minha ferramenta pra duas coisas completamente diferentes e serve e se a gente tivesse uma outra terceira coisa que fosse um livro ia servir também eu vou passar pra Matriz só pra discutir porque a gente tá chegando a 10 minutos aqui pra acabar pra não ficar tanto tempo assim que eu quero que vocês olhem eu ia fechar a janela que tá gravando nossa Matriz não ficou muito só fiz alguns rascunhos melhor seguir o de outro grupo não, tranquilo porque a gente só vai discutir uma Matriz então qual é a Matriz que a gente discute essa daqui pronto a gente pode discutir essa daqui porque eles já fizeram os 5 modos de introdução a cada uma das siglas da STEM beleza deixa eu desagregar esse daqui é eu vou lá e desagrego errado é isso aí cadê aqui ok a Matriz só sendo um pouco mais rápida com relação a isso essa Matriz aqui é do pessoal que fez o grupo do STEM que preencheu o Canvas lá elas já tinham dito no Canvas delas puxando da memória que elas fariam a divisão por cada uma das siglas e foi o que elas fizeram então tá aqui matemática tecnologia engenharia artes e ciências que são cada um dos módulos é chamaram de módulos o que cada aí tem um objetivo né de cada um ali que pra todos eles é conhecer aqui é aquela eita meu Deus como é o nome do negócio muito parecido com o que a gente faz na em sei lá em iniciação científica da ideia de bom se eu tô fazendo um módulo introdutório o meu objetivo tem que estar com o verbo que coincida com aquela aquele meu módulo né se eu tô falando lá de introdução matemática então meu objetivo é conhecer isso daí então você veja que elas usaram todas as vezes o mesmo início que é conhecer as possibilidades de conhecer as possibilidades de e tal e aí por exemplo tem uma parada legal aqui no na forma como elas se comunicam que é conhecer a possibilidade de atuação na área de matemática aí dá pra entender também de maneira implícita o que é essa introdução à matemática não é introdução à matemática de vamos fazer contas vamos aprender aritmética básica vamos aprender geometria analítica vamos aprender cálculo não é dentro da área de da matemática como atuação profissional o que é que você como futuro profissional da matemática pode atuar e aí também aliado a isso fundamentos da matemática para além do conhecimento na escola então assim sei lá aquela coisa eu tô pensando aqui de que a gente ouve na escola isso não vai vir pra nada aí já botaram entre parênteses para além do conhecimento ensinado na escola ou seja matemática prática aplicada pro dia a dia por exemplo já que pra o que elas estavam se propondo lá no Canvas que é trazer esse interesse das pessoas pra áreas pouco exploradas assim não são as mais desejadas em geral por aquele público de ensino médio é muito mais difícil você achar uma pessoa falar farei física farei matemática eu vou atuar com engenharia quando terminar assim como mais acho também tem diminuído também um pouco o interesse então elas estão fazendo pra isso então ali elas estão mostrando de quais são as atuações possíveis para encantar esse pessoal conhecendo um pouco mais das possibilidades da matemática enquanto você enquanto eu tô falando isso aquela coisa de ficar ligando meio mão de coisa eu lembrei de um episódio da Disney que mostra Donald no mundo dos números e tal que é bem legal que tem essa coisa bem lúdica de fazer toda uma analogia lá de números de como é que eles funcionam no mundo real o Donald fazendo uma viagem que é legal pra encantar o pessoal que tá mais mas é mais jovem do que a ideia do ensino médio e aí bom tem que conhecer as possibilidades você vê que é sempre atuação 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 que é realmente a ideia é trazer esse público mais jovem pra identificar quais são as solidariedades profissionais se eles fizeram a formação na área de matemática de tecnologia de engenharia de artes e por aí vai como é um curso MOOC o pessoal seguiu aquela linha de que não tem tutor não tem nada somente o pessoal do próprio curso os próprios alunos e mantiveram também todos os modos a mesma duração mantiveram aí claro como é um exercício de é só pra gente conhecer não eu acredito vocês não fizeram também esse estudo de será que realmente 8 horas é possível porque a gente tem áreas diferentes aqui com a mesma carga horária não sei se se está adequado ou não seria uma coisa de ter mais discussão e tal mas como exercício pra que a gente conheça a ferramenta tá válido então tá aqui as atividades que vão ser feitas as ferramentas tão também aderentes ao que elas colocaram que ia ter lá iam ter pdf que elas iam colocar iam ter os vídeos e o fórum é porque como elas vão usar alguma plataforma provavelmente vai ter um fórum pra poder fazer isso então mantiveram a mesma coisa daqui pra de toda a parte de atividades na verdade do papéis em diante como a ideia é um curso introdutório pra cada uma das áreas elas simplesmente usaram a mesma a mesma descrição pra cada uma das coisas porque no final das contas é você ser introduzido pra conhecer cada um desses mundos aqui essas cinco áreas da STEM e só aí eu não tenho nada a discutir em relação a esse nem a discordar porque veja que como elas fizeram lá baseado em projeto em todas as avaliações vocês tem que entregar os alunos lá vão ter que entregar um projeto que seja com base na introdução à matemática com base na introdução na tecnologia a engenharia as artes e as ciências tá todo preenchido a matriz institucional etapa a etapa aí de novo é um outro norteador uma outra bússola pra tô construindo meu módulo agora terminei de escrever meu módulo 1 se você por exemplo estiver trabalhando com equipe que faça entregas incrementais eu termino o módulo 1 todo tá tudo isso daí mesmo no módulo 1 eu alcanço meu objetivo essa parte do tô ok não preciso me preocupar mas as atividades eu tenho alguma atividade nesse meu módulo aqui que seja interativa eu tenho alguma atividade que faz parte do projeto ou não eu só apresentei um monte de conteúdo e esqueci de dizer ó você vai fazer o projeto pegando esse e esse tópico eu vou de novo usar isso daqui como uma bússola um norteador pra entender que eu construí meu módulo e que ele tem aquilo que eu coloquei na minha matriz então tá eu preenchi a eu já esticulando de novo eu preenchi todo o meu canvas eu preenchi todo a minha matriz eu tenho esses dois fixos pronto deixo ele em cima da minha mesa seja ela virtual inclusive e aí pronto minha equipe começa aí eu já tô aqui ó na etapa do ops quando eu tô aqui eu já tô na etapa do meu desenho nessa minha etapa de desenho que eu já tô com os dois preenchidos completamente eu só vou fazendo esse preenchimento alinhado com o que tá aqui o tempo todo eu faço a verificação deixa eu ver terminei o módulo 1 tá contemplando tudo terminei o 2 terminei o 3 eu vou ficar indo e voltando pra minha matriz institucional pra verificar se minhas divisões ali em blocos em módulos em livros em capítulos seguem aquilo que eu disse que ia contemplar naquele negócio e qual a grande vantagem de estar online é poder colocar nos comentários eu posso pintar à vontade falar bom concluir aí vou lá e boto uma legenda essa é a vantagem né de eu não precisar ficar tão restrito aqui a minha matriz vai ter só aquela cozinha eu posso botar aqui amarelo tá um laranja e dizer ó velho perigoso aqui a gente não tem como seguir enquanto não fizer tal coisa então você aumenta a quantidade de comunicação por causa disso eu vou só parar aqui pra a dona da matemática isso a carga horária foi extrapolada a ideia seriam 2 horas semanais 2 vezes 4 8 é verdade bem observado Bruno tá pensando que a dificuldade do tempo do aluno do ensino médio é veja que teve todo mesmo em pouco tempo tiveram essas discussões ainda modo 13 conseguimos extrapolar também planejando essa questão de programação é isso como vocês são uma equipe multilus binácea vocês vão discutir várias vezes até chegar ao entendimento de matriz está ok vamos partir pra fazer agora de fato o desenvolvimento porque vocês ainda estão na etapa de desenho beleza tá eu apresentei tranquilamente as duas ferramentas eu quero que eu vou acabar trazendo 10 minutos pra terminar conseguiram compreender tranquilamente pelo menos o básico sobre a matriz e o e o canvas não subiu nem o apitinho nem áudio do negócio então deixa eu só abrir o o checklist e falar o fim do artigo que aí vocês conseguem ter uma coisa mais fixa e como eu já falei das outras vezes quando eu enviar e-mail pra vocês eu já tinha colocado ontem ou anteontem meu e-mail mas a mesma coisa se vocês tiverem qualquer dúvida falar pô deixa eu tirar só essa última dúvida aqui com o Garrido manda e-mail que eu respondo tranquilamente tá eu tô aqui no meu framework pensando no meu processo como um todo né eu já fiz análise preenchi meu canvas com essa análise que eu fiz com minha equipe multidisciplinar como vocês fizeram junto com isso eu já desenhei melhor o canvas beleza vou partir pra minha matriz agora eu vou subdividir o meu curso ou meu módulo ou meu livro subdividido isso eu indiquei planilhas com ferramenta pra fazer isso já que minha matriz é uma planilha e ela tá preenchida meu canvas tá preenchido pronto cheque nos dois aqui beleza quando eles estão prontos eu vou começar a construção ou o meu desenvolvimento porque se eu tenho aqui para um disciplinar tem gente especializada e que tá fazendo o conteúdo propriamente dito ou reunindo também então se alguém tá responsável por procurar sua pesquisa gerou o seguinte resultado que aí foi novidade foi o celular falou sozinho é se eu se tem na minha equipe alguém especializado entre conteúdo ali entenda que não é só o conteúdo principalmente do vídeo ou do curso teve gente que falou de vídeo então se eu vou gravar vídeo posso ter uma uma parte da equipe que esteja se preocupando em produzir o meu vídeo é quando o pessoal da equipe de Sten lá falou a gente vai fazer gravação de vídeo para aula não necessariamente pode ser o professor na aula o professor pode fazer o roteiro e ter lá um ator fazendo o vídeo não menosprezando a capacidade cênica do professor mas muito provavelmente a interpretação do ator vai ser melhor se ele quiser fazer uma situação problema lá para apresentar alguma coisa sei lá ah, tô falando da atuação de matemática bom, vamos dizer que seja ali um cara da matemática especializado em estatística que vai fazer sei lá previsão de de eita de esportes, né por exemplo que é uma atuação muito específica que eu acho que pouca gente faz a gente tem até na UFMG um núcleo específico de estudo de futebol o pessoal da estatística eles sempre lançam as coisas de quem é que cai é sempre deles que esses dados vêm mas pouca gente pensa que pô você dá para fazer essa formação então se eu quiser fazer uma atuação dramática mostrando eu posso fazer isso isso é meu conteúdo de curso vou lá gravar então aqui eu estou gerando esse conteúdo posso também deixar prontas as atividades de avaliação e os recursos externos serem reunidos ali como eu falei juntar todos os meus links de vídeo juntar imagens de terceiros lembrando sempre da acreditação corretinha beleza apanhei tudo o que eu precisava aqui para esse meu curso eu vou ficar no curso de STEM agora está aqui tudo reunido beleza eu começo a desenvolver isso daqui eu vou reunir tudo o que eu tenho aqui vou pegar isso e começar a colocar na minha plataforma no meu exemplo eu tenho a plataforma Moodle então tudo o que eu coloquei aqui eu já verifiquei fiz uma avaliação de que pô ok é isso que eu preciso então meu Moodle já está configurado eu vou pensar nessa pontinha aqui da avaliação meu Moodle está configurado está tudo certo então eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e começo a inserir na plataforma Moodle já deixo todo organizado se na minha matriz tinha cinco módulos no meu curso de STEM no meu curso de Moodle eu tenho obrigatoriamente cinco módulos mínimos que são essas minhas cinco divisões ali eu posso ter módulo a mais? posso eu posso ter um módulo sei lá de introdução ao Moodle se eu estou pensando no curso MOOC como o curso dos meninos que é da história dos britânicos na Bahia eu posso ter gente que nunca acessou aquela plataforma então eu posso ter um módulo não me custa muito ter um módulo no começo dizendo vamos conhecer esse negócio aqui como é o Moodle deixa eu dar um tutorial básico aqui do Moodle eu posso fazer um módulo para isso não é problema eu não perco o meu core do meu do meu curso de ter uma divisão X lá de cinco módulos por exemplo eu coloco uma mais por causa disso para as pessoas não se perder na plataforma posso fazer isso posso fazer um a mais também um módulo específico que seja interacionista vamos ou de integração que o pessoal gosta de usar esse termo para reunir os alunos pós curso alguma coisa assim então aqui eu desenho mesmo a minha plataforma e para o caso para o caso desse framework o Fink Allowed que é a parte que a gente vai discutir que é vendo check-list aí isso aqui eu uso o checklist avaliativo que é basicamente essa planilha aqui que está dividida em sessenta e dois não tem menos sessenta e um mas eu pulo ele deve ter uns cinquenta e quatro tópicos aqui que a medida que você vai acessando o curso aí você vai verificar se tudo aquilo que você planejou está certinho ah, tem negócio de boas-vindas e tal o que esse checklist tem aqui só para deixar claro ele é a tradução de um checklist de um instituto de design institucional americano lá como eu já falei de Stanford que faz avaliação para ver se aquele curso é ou não condizente com boas práticas de design institucional então, como eu falei ah, tem cinco módulos mas eu vou botar cinco módulos cruz lá, só então, boas-vindas ao aluno tenha alguma mensagem que aproxime ali principalmente quando a gente fala de plataformas online essa distância das pessoas dificulta bastante né, da pessoa pô, eu estou sozinho aqui então se tiver alguém ali encerrando fazendo uma conversa assinando alguém ainda ter recebido aquelas cartas mentirosas que a gente recebe assim ah, parabéns por adquirir produto tal não sei o que não sei o que o presidente da companhia assinado embaixo é para essa ideia de você se sentir parte de alguma coisa para você não se sentir tão sozinho em alguma coisa então tem esse módulo de uma vida ah, que bom então se atende totalmente dois e tal a medida que a gente vai somando aqui vai ser atribuindo notas né de zero a dois ou não se aplica quando não for o caso do curso que aí não zera a nota e no final aqui uma taxa de aceitação essa taxa de aceitação ela pode ser modificada a depender do que você precisa eu preciso de uma taxa de 85% pelo menos então você vai lá e diz que sua taxa de aceitação vai ter que ser 85% se você quiser uma qualidade mais alta ou menor depende do que você precisa é um curso pago é um curso gratuito é uma plataforma que tem um nível de exigência alto ou baixo basicamente isso e o checklist que é o que eu tinha dito que a gente sempre vai ter que se preocupar do checklist de acessibilidade também se a gente faz um curso como os meninos lá que é aberto para um público geral eu posso ter pessoas com alguma barreira ali de sei lá uma dificuldade de visão um problema de audição então eu vou ter que atender esse público então você tem que ter esse cuidado do checklist de acessibilidade e veja que não tem nota de aceitação que eu falei que é 100% você vai ter que adequar e aí tem algumas indicações aqui de acessibilidade que já deixam claro o que você precisa ter na sua plataforma então sei lá você tem que ter aquele botão da acessibilidade por exemplo que tem no Moodle de negativar o o eita para não ficar claro por exemplo para quem tem algum tipo de fotofobia então tudo isso a gente é obrigado a contemplar quando a gente pensa em uma plataforma aberta beleza então o checklist serve para o final de tudo para você avaliar tudo aquilo aquilo que você construiu e como eu falei vai de livro vai de curso online vai de módulo o que você precisar você acabou de construir o checklist vai servir para você só que o que você vai fazer aqui é mudar a graduação você pode botar um pouco mais rígido ou um pouco menos rígido depender do que você precisa aí por exemplo o que eu tinha colocado aqui ops esses tópicos todos 17 deles são essenciais para o curso aí você tem que ter 100% dentre os não essenciais você tem que ter 85% porque o critério estava alto lá para as discussões que a gente tinha tido em relação a alta de qualidade então tem tópicos aqui que aí de maneira proposital eles não são colocados como essenciais para quem está fazendo avaliação para não enviesar eu não digo ah esse aqui é essencial está vendo que não tem escrito o que é essencial ou o que não é exatamente para que não enviese a avaliação do meu avaliador então quando a pessoa termina de preencher aqui automaticamente você vê que algum daqueles que eu coloquei lá para a mensagem de boas-vindas ele é um tópico essencial então eu alcancei 3 pontos para o essencial então 9% do essencial já está alcançado então ao terminar isso aqui já tem ali do lado o gabaritozinho e quem faz a avaliação é altamente recomendado que quando a nota não for máxima não for 2 escreva aqui do lado ó como agora não está claro o suficiente pelo menos entender isso ou é confuso alguma coisa assim para entender o porquê não está com nota máxima beleza bom encerrando aqui a falar sobre os os três artefatos que era a parte que eu queria ver como é que vocês preencheram como é que foi o entendimento de vocês os slides vocês já tiveram na outra aula mas eu mando por e-mail bonitinho um link já para que vocês peguem assim como o checklist como a matriz e como o canvas e vocês são livres para fazer as adaptações que vocês quiserem para a necessidade de vocês mas está bem ali bem orientado como é que dá para usar tranquilamente assim como o framework que está no no slide e no artigo que eu falei a vocês que apresenta esse esse framework e todo esse processo de uso que foi feito aí vocês podem usar o artigo como orientação se vocês não quiserem tirar mais dúvidas joga o dureiro aí Fabrício que a gente já encerrou agora é só ouvir vocês meu feedback Oi Felipe Oi pessoal eu estou acompanhando aqui toda a tua explanação e compreensão do processo e me reporto a outros ambientes como por exemplo o próprio Google Education eu sou professor da rede de Camassari e na pandemia a prefeitura fez convênios com o Google e trouxe pacotes né e com isso a rede toda participa os alunos já tem os seus e-mails cadastrados institucionalmente a gente também e temos o ambiente no período da pandemia foi usado mas agora o pessoal voltou as aulas presenciais e não utilizou nesse ano de 2023 a escola está querendo novamente implantar uma parte do do Google Education para poder ser utilizada as plataformas já que a gente tem disponibilidade com esse ambiente virtual e aí eu fiquei pensando nesses procedimentos que você trouxe em outros ambientes por exemplo você aí no trabalho todo que você fez das quatro etapas de análise desenho implementação e avaliação você utilizou vários programas né do próprio da Microsoft como o Excel como o Google os documentos como o ambiente de ideias para produzir todas essas informações e o framework eu entendi como o status da situação toda que você acompanha não sei se eu estou dentro da tua linguagem correto então seria o status para estar conferindo parte a parte que você está caminhando dentro da do planejamento das tuas da tua didática das tuas aulas tá eu vou vou falar sobre a ferramenta para começar pela framework na verdade é como eu sugeri na analogia da primeira e contra é como se eu pegasse uma mesa né jogasse as ferramentas que eu preciso para fazer o móvel então isso é basicamente o framework eu tenho ali nessa minha mesa todas as ferramentas necessárias para que eu construo o meu banco né então eu tenho ali madeira eu tenho ali prega eu tenho os martelos eu tenho o serrote e tal o framework é basicamente isso eu tenho a reunião das minhas ferramentas para alcançar meu objetivo de construir meu banco então quando eu coloco viu Mari não só o de presença quando eu coloco o framework que está aqui e eu fechei a compartilhamento abrir de novo aqui vai a janela inteira que é mais rápido foi? foi tá enxergando o framework? sim beleza quando eu coloco esse framework o que é que eu tenho aqui? eu tenho como eu já tinha explicado toda a minha esquerda aqui meu contexto domínio designs o que é que eu tenho ali para de problema para resolver e dentro dessa minha área cinza mais clara toda ela é meu espaço de solução então esse espaço a mesa que eu sugeri de tipo bom eu vou construir meu banco é essa parte cinza aqui como é que eu vou fazer esse diacho então eu preciso do meu prego eu preciso da minha cola e tal e esse meu problema é bom eu preciso construir esse banco minha habilidade é mínima o designer que eu tenho sou eu então beleza tá ali meu problema e minha solução tá ali em cima então esse framework ele indica as ferramentas que eu posso que eu poderei usar para isso e as técnicas que eu posso usar então assim os artefatos dos três que eu apresentei estão aí a matriz instrucional o canvas e por fim pós curso pronto eu vou vou ficar no curso beleza como exemplo pós curso pronto deixa eu ver o que é que eu construí se o que eu construí tem uma qualidade adequada para eu entregar para esse público no meu caso de MOOC esse público que vai acessar esse curso e tem distintos conhecimentos eles têm níveis diferentes de habilidade no uso de uma plataforma digital por exemplo ou naquele próprio conteúdo né se eu estou dando esse curso de extendo pessoal já parte do negócio de não sei nem que estilo é essa então e já tem gente que sabe muito de várias áreas mas sei lá eu não sei a formação de artes por exemplo eu sei tudo sobre essas áreas da humana mas não sei nada de artes então eu vou fazer esse curso mas eu vou ignorar os outros módulos então você tem ali uma gama de pessoas diferentes para fazer para usar aquele negócio seu ali então quando você faz o checklist você vai fazer tem uma etapa do checklist que fala sobre isso assim da dependência entre módulos e tal entre divisões que você fez que serve para você avaliar essa qualidade então os três grandes artefatos mesmo que são indicados no framework é MOOC Canvas matriz e o checklist beleza MOOC Canvas e matriz institucional muito centralizado na ideia de análise e desenho serve para avaliação serve mas ainda digamos em tempo de design antes da entrega né que a gente tem grandes dois tempos assim dentro da área de interação com o computador que é o tempo de design que é quando você está construindo aquele negócio ainda discutindo e não foi para o seu público-alvo lá para o seu usuário aí o planejamento né seria o planejamento é para a área da educação a gente chama planejamento pedagógico por exemplo porque vocês se reúnem por exemplo uma vez ao ano nas jornadas por exemplo e fora outras reuniões ao longo do ano mas por exemplo a jornada pedagógica é um grande tempo de design você reúne todas as pessoas ali que são os coordenadores os diretores professores e tal para discutir sobre aquele ano ativo para desenhar aquele ano ativo normalmente eles passam as diretrizes dentro do contexto que a gente vive na vida prática a gente não tem tantas decisões a tomar ali a gente tem mais a entender mas beleza eu estou ali no meu tempo de design dizendo o ano letivo vai ser assim a gente tem esses materiais vai usar isso estão obrigando sei lá que a gente use um projeto integrativo que reúna todas as matérias pronto é o que a gente tem e o tempo de execução é quando você vai dar a sua aula de fato e ali você pode mudar uma coisinha ou outra mas em geral ainda não se muda tanto e aí nesse caso por isso que a gente tem a matriz e o canvas é o meu tempo de design é quando eu estou discutindo as coisas antes de entregar finalmente e o checklist serve exatamente para estar pronto fazer um refino ou pelo menos verificar se está tudo ok mesmo eu posso refazer depois também terminar o meu curso minha primeira rodada faço de novo o checklist e remodelo ele todo não é problema que a gente chama de redesign mas bom voltando para o framework tem essas três ferramentas que estão em sua mão esses três artefatos beleza eu reúno as pessoas e aí eu estou usando vou estudar essa situação real você vai precisar criar para voltar a usar esse ambiente online para as suas aulas em Camarçari você pode reunir professores dentro do seu contexto que sejam do mesmo componente curricular para discutir o que vocês podem fazer para fazer uma plataforma só por exemplo a área de língua a área de língua é mais inteligente do que todo mundo fazendo plataformas diferentes isso reúne a galera que vai fazer o mesmo conteúdo sei lá vou chutar um número cinco professores pronto cinco professores tem alguém fora disso que também é legal reunir como o pessoal do grupo lá que ia fazer vídeo eu não sou professor não sou obrigado a ser videomaker então pode botar alguém que seja dessa produção que tenha interesse e aí traz para a pessoa arrastar do projeto eu vou criar uns vídeos assim 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 tem como fazer a gente discute isso e vai lá preenchendo nosso book Canvas para encher o Canvas bom eu vou usar minha plataforma vai ser o Classroom do Google é onde eu vou colocar eu vou usar as ferramentas que eu tenho então todo aquele preenchimento lá cadê o aqui todo esse desenho aqui da plataforma se a minha parceria é do Google vai ser tudo do Google então eu vou colocar aqui Google Classroom é minha minha plataforma e eu começo a colocar as coisas aqui apesar do Classroom ser do Google e o YouTube do Google eu entendo que plataforma que eu estou falando aqui é a plataforma que as pessoas vão se reunir para ter conhecimento para ter acesso ao conteúdo que eu criei se eu estou no Classroom e preciso ver um vídeo no YouTube eu colocaria como recurso externo do mesmo jeito que ela vai ter que sair da plataforma ou você pode colocar mas é uma discussão da equipe beleza bom preencheu isso daqui você está você está preso digamos restrito ao uso do Google então você vai botar tudo aqui do Google em relação a plataforma aos equipamentos você pode botar câmera outras coisas a mais e por exemplo você que é ligado a prefeitura ou estado? prefeitura é a prefeitura normalmente quando a gente é ligado a a serviço público a abordagem até depende às vezes eles deixam muito pela verdade de cátedra a gente escolhe a abordagem que a gente vai usar e tal então você vai fazer essa discussão livre com o seu grupo de cinco colegas para que digam não eu acho mais adequado tal método eu acho mais adequado tal outra abordagem discutem e fazem aqui e na hora do desenho aqui a matriz também vai ter uma discussão razoável entre vocês que todos os professores vão ter competências similares então vocês vão discutir aqui a carga horária de cada um dos módulos a quantidade de módulos livros complementares e tal vocês podem discutir tudo isso aqui preencher isso daqui e o problema vem depois no fazer no desenvolver que aí vocês vão abrir o Classroom adicionar os cinco professores e vai começar a colocar na plataforma ali o o conteúdo provavelmente dizem que vocês já criaram e outra coisa que eu sugiro é usar o dentro das ferramentas do Google por exemplo o Google Docs é que você falou Excel e tal eu só usei ferramentas do Google aí você pode usar o Docs por exemplo e aí construir juntos o mesmo texto meu módulo 1 vai ser sobre sei lá linguagem no cotidiano cinco professores escrevendo sobre isso cada um com sua sua etapa e tal você já usou o documento compartilhado deve ter visto que todo mundo fica com autoria ali gravada então você sabe quem escreveu que parte então um Docs só dá pra resolver isso tranquilamente e depois você vai colocando na plataforma no Classroom dá pra fazer tudo só com ferramentas do Google sim assim como dá pra fazer só com ferramentas da Microsoft assim como dá só com ferramentas de software livre também aí o framework é isso é só um guia para trabalho é como um fluxograma é como um fluxograma é como um fluxograma só que um pouco mais rígido ele é muito mais rígido que um fluxograma o fluxograma é mais complexo porque você trabalha com vários símbolos de entregas ele depende se você pensa naquele fluxograma que a gente usa para delimitar projetos sim se você pensa nele sim mas a gente tem um fluxograma bem simples de execução você tem um fluxograma de decisão simples um de abertura um de final e uns 4, 5 símbolos só pra fazer depende muito da complexidade do projeto mas é porque framework eu digo mais rigidez porque ele tem que ser de fácil compreensão e tem que deixar tudo a mão se meu projeto como eu sugeri lá de fazer um banco e meu framework é pra fazer isso ele obrigatoriamente vai ter que gerar um banco não importa da forma que você vai fazer de ponta cabeça de lateralmente você vai ter que conseguir construir um banco com as ferramentas que aquele framework te apresenta ele não ele não pode se meu framework é um framework conceitual para design institucional ele tem que fazer com que você saia de lá com o conteúdo institucional freio não é opcional entendi eu a 15 a 2015 eu acho que eu já pensava nessas etapas de construção assim instrucional mas não pensava na palavra design eu aposto que você pegue o livro assim é um livro bem curtinho é na prática inclusive o nome do livro é design institucional na prática da professora Filatro ele é basicamente um guiazinho de é curto acho que tem 70, 80 páginas não lembro agora é bem curtinho e ele tem etapa a etapa inclusive você pode pular assim dizer ah não essa parte não serve no meu curso não e aí tem lá cada coisinha design institucional na prática como é o nome do outro? é André Filatro deixa eu pegar aqui design institucional na prática ah ele também tem uns artigos no artigo ele está entre os os livros sugeridos ali no eu pensava esse processo na área de recursos humanos acho que quem faz recursos humanos tem uma visão um pouco também arquitetônica claro para etapas de processos e aí eu pensava dessa maneira acho que a educação falta um pouquinho de outras áreas para trazer esse esse mecanismo de fluxo do andamento eu vou botar na Amazon aqui o link mas eu vi que tem até outros autores agora design institucional é eu vou jogar o link da Amazon não tem uma propaganda não tem eu estou fazendo eu estou fazendo o Neb e a gente trabalhou com uma pesquisa sobre o Educational Design e Research pesquisa em design educacional e aí a gente teve que elaborar um seminário meia consciência dessa ideia do design para questão do problema ou tratar certas situações da educação e agora me deparo com a outra atividade que é o design instrucional e na minha área de artes eu tenho já um planejamento de modo visível na cabeça planejo em casa e já trabalho um pouco dentro desses parâmetros assim o que eu faço eu tenho os meus conteúdos gerais da arte aplico em todas as minhas salas essa ideia do conteúdo geral e a partir daqueles conteúdos gerais que eu trago como eixos temáticos a gente se distribui por série ação e também por assuntos o sexto ano o sétimo ano o oitavo e nono cada série dessa vai ter assuntos diferentes mas os eixos temáticos são iguais por exemplo linguagem da arte eles vão ver linguagem da arte em todas as séries que significam as cinco linguagens literatura dança teatro música artes visuais partindo daí você trabalha com os elementos da composição artística dentro de cada linguagem dessa você vai ter os códigos dela digamos assim a parte do alfabeto de cada uma para ser trabalhada e conhecida depois você contextualiza a história da arte então sim é uma mescla de informações ali mas partindo de um endereço aí eu trato esses conteúdos gerais como sendo o principal endereço para se chegar às informações ou destino correto do que se quer você faz um roteiro eu faço um roteiro que eu acho que acaba sendo uma arquitetura visível de joguinho de joguinho por exemplo agora a gente vai tratar do tema eu sempre gosto de trabalhar de forma muito formal cabeçalho para que eles não deixem de fazer isso que para mim é a explicação da informação útil e eles se orientam pelo cabeçalho e eu coloco tema e assunto então o tema vai desses conteúdos gerais eu tenho 11 temas vai da linguagem de joguinho e aí